Ei diz paininha pás Einezana pás Foi sua virra Tômito a minha pás Tranquilinho Tômito a minha pás Tava meio iludido com aquela bandida lula Eu nem tava ligado que ela era cachorra Safadams poupou zuzas, só queria me usar Mas não sabia ela que o jogo ia virar Eu sou botada, pancada, depois mandei lavar É que eu terminei, é que faltou o amor, da parte da pessoa Juro que eu te creio, mas não rolou, quis jogar de novo E agora que eu tô sozinho, nesse mau caminho cheio de vida Que tá comigo, agora que eu tô sozinho, nesse mau caminho cheio de vida Que tá querendo me dar, tudo que eu tô fazendo, tudo que eu tô fazendo Não é só eu vou passar, pensar não, mas eu vou passar Aí que vontade louca, aí que vontade de louca, aí que vontade de louca, é difícil de controlar Tô, 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 tô doidinha, tá, tô, tô, tô doidinha, tá, tô, 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 tô doidinha, tá Únha, lábra que apelação do cara me aberga Tava meio iludido com aquela bandida lula Eu nem tava ligado que ela era cachorra Safada por pouso, o gai só queria me usar Mas não sabia ela que o jogo ia virar Sou botada, pancada, depois mandei lavrar É que eu terminei, é que falta o amor Da parte da pessoa, eu juro que eu tentei Mas não rolou, quis jogar de louco E agora que eu tô sozinha, nesse mau caminho Chegue o de vira, entra só comigo Agora que eu tô sozinha, nesse mau caminho Chegue o de vira, querendo voltar Eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar Que vontade louca Que vontade louca Que vontade louca, difícil de controlar Tô, 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 doidinha a parte Tô doidinha, tô doidinha